Pessoal, você vai precisar de uma desempenadeira dentada, a gente chama de galoche aqui, e uma colher pequena. Esse argamato, ele é o AC1, já molhei a parede, você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar desse jeito aqui, com a parte lisa da desempenadeira, você vai começar a fazer a aplicação. Faz a aplicação com a parte lisa. E depois, com a parte dentada, você vem correndo os cordão. Aí você vem da base de apoio, remove a massa que ficou na régua de apoio. Remove, ok. Ok. Como eu disse para vocês, eu tenho que trabalhar com ele no centro, então eu vou ver se vai estar no centro mesmo. 1,6,5, 1,5, então tem que deixar aqui para cá, 1,6,25, tem que colocar com 1,6. Ok. Aí deu a mesma distância. 1,6. 1,6. 1,6. 1,6. E aí a gente começa a soltar o piso. Limpa sempre as juntas. E aqui ó, vamos usar o espaçador. 1,6. Vamos usar o piso. Vamos usar o piso. Vamos colocar aqui para a flora. 1,6. 1,6. 1,6. 1,6. 2,7. 1,6. 2,7. 1,6. 1,6. 1,6. 1,6. 1,6. 1,6. Aqui nesse caso, as vezes que eu coloquei a ré emenda aqui, sempre não bate, as vezes Aí você coloca no papelão, olha lá, já resolve E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal